Olá pessoal, aqui Babaca Yudê para mais um vídeo do nosso canal e hoje vou falar um pouco sobre Yemanjá ou Yemodjá, que é uma das divindades mais populares aqui no nosso país, na qual ela é vista como a rainha do mar. Porém, a divindade ligada ao oceano chama-se Orlokun. Yemodjá é a divindade ligada aos peixes, aos cardumes de peixe, no entanto que um dos seus cumprimentos é Odoyá. Odô significa rio e a mãe, mãe do rio. Então, Yemodjá pode ser cultuada tanto na água doce quanto na água salgada por se tratar da divindade dos peixes e peixes nós temos tanto na água doce quanto na água salgada. Yemanjá é muito conhecida por ser uma das divindades que guia a cabeça do ser humano aqui na terra, por se tratar da divindade que cuida dos cardumes. Quando nós olhamos esses documentários da National Geographic, onde os cardumes de peixe estão se movimentando, eles se movimentam tudo junto. Isso significa que é a consciência de Yemanjá que está comandando aquele cardume. Por isso, a questão de comandar a cabeça dos seres humanos. Tem um canto de Yemanjá que é assim... Yemanjá é e mandjá bá. Iemanjá é e mandjá bá. Iemanjá bá. Iemanjá bá, Esse canto de Emanjá guarda um código que está implícito nesta cantiga. A tradução dessa cantiga é mais ou menos que Emanjá utiliza cebola para fazer ensopado. Se você for pegar, não faz tanto sentido. Como que ela usa cebola para fazer ensopado? Mas não é uma divindade que é das águas. O ensopado é para quem? Para que filhos? Os peixes? Não. O código está na cebola. A cebola, ela representa as camadas de consciência que nós precisamos romper a cada dia e no decorrer da nossa vida. No entanto que a cebola a gente tira uma pele, tem outra pele, tira uma pele, tem outra pele. Isso são as camadas da consciência que a gente vai romper a cada dia. A natureza, ela sempre vai mostrar aquilo que a gente precisa transformar no nosso caminho. Então, esse canto ligado à cebola, a cebola, ela representa essas camadas que nós precisamos romper. E toda vez que a gente começa a romper camadas do nosso despertar espiritual, consciencial, isso, a princípio, traz uma dor. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê que as nossas amizades, nós precisamos trocar as amizades, nós precisamos se distanciar de alguns familiares, nós precisamos se distanciar de alguns tipos de energia para que a gente atinja o nosso objetivo, que é o romper dessas camadas em busca de uma evolução espiritual ou uma conexão astral maior. E isso traz um sofrimento. Por quê? Quando a gente corta a cebola, vai vir um ardor no olho. A gente vai chorar, a gente fala que quem corta a cebola está chorando. Então, a princípio, a gente tem esta energia que ela é transformadora e pode nos trazer dor para depois essa energia sentar e assim a gente ter consciência daquilo que a gente veio fazer. E o interessante da cebola é que cada pele que a gente tira tem uma outra pele. Cada pele que tira tem uma outra pele. Até a gente chegar no núcleo dessa cebola, que é o romper maior. Dentro da nossa cabeça, dentro do nosso ori, nós temos uma glândula chamada pineal. Esta glândula pineal, ela é a sede da alma, que é o centro que representa essa cebola quando a gente vai rompendo essas realidades. Isso é o que vai nos trazer uma metanoia, que vem do grego, que representa uma mudança de rota. Todo dia pela manhã, nós temos que pedir a benção para Iemanjá para que nós possamos conseguir romper as camadas da nossa personalidade. Aos poucos, irei passar mais códigos pesados aí de Iemanjá. Aos poucos, irei passar mais códigos, irei passar mais códigos, irei passar mais códigos. Aos poucos!